Música Música O meu tempo de criança Tenho lembranças sagradas Até a dança que passa Dos árvores e nas estradas Do mar março nem aceita Feito com águas salgadas Manhãs de portas do Maite E as tardes de provas O caminho do Lúcio espera Há uma certa distância E depois longe da terra Contra a lei com reliança Fim do rato e trajetória Tato e sempre melhor que bela Há uma tensão de história Em quebra a porta de uma mão Marco alto de uma hora E depois da chuva Tato e sempre melhor que bela Tato e sempre melhor que bela Amor Nacional 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 O assunto tudo explica, até o verso derradei, e desvê como fica. Uma filha de gente rica e uma filha de um jardineiro. A história é a filha de um jardineiro. A filha de gente rica e uma filha de um jardineiro. Vivo e sonhando em braços dos jardineses que estão pra mim. Amor de criança e senhora, um boi e um lindo sorriso. Para as crianças que sobram a terra, o gancho suba em raízes. A capa do mesmo moleque, a capa do irmão. Diz, tu meias de banca a terra. Para que ele quer fazer, esse papo que lhe há algum? Ele, só teu pai deseja. Vê, se má sentidos eras. Não quero papos? Nem igreja. Digo-me, se o papo deseja, que faça nada às vezes. Minha sobrinha bonita, boa cunhada irmã. Como disse em carta escrita, vim fazer uma visita para saber como está. Bem-vindo, seja Moisés. Pois nasce, pois nossa casa com Deus. Senhor, ligado a hora que tu és. Todos sabemos que és muito amigo da gente. Mateu, minha sobrinha, abraço-te em Moisés. Nunca vi em vida minha, nem princesa, nem rainha, tão lindas como tu és. Como meu irmão, quando te vi, fiquei feliz de verdadeiro. Mas eu tenho medo de ti, porque tu, quando vens aqui, é só para ter dinheiro. Dirijo com instituição, com dignidade cumprido. Por Deus, sinto uma consolação. Dar pão a quem não tem pão, e agassar a quem tem frio. O vires por enriquecer. Escolher-te vida triste. Padre, Padre, por força quiseres de ser. Não posso compreendê-lo, nem mesmo se Deus existe. Jesus, no meu coração, trai-me este pesadelo em nome do meu irmão. Por ele, peço por dá-lo, mas vou tentar convencer-me. Nos três no vai, trilha dos lado a lado. Lendo o caminho vai, outra no caminho em casa. E quando em volta aparecem, os que fogem da verdade, vivem e me desunhecem, a palavra da caridade. E escuta cá, camarada, o que estás a fazer aí? Estás certo ou não veis nada? Tu vais a ruseira errada. Eu não posso deviar de ti. Poder a ruseira errada. O senhor vai-me desculpar. Quando é numa drogada, tenho-a de vista, emaciada, mas depois torno a passar. Pai, tu tem que visitar. Somos povos do serviço humano. Nada tenho para andar, mas vem com o pai, pelo gasto que hoje, a dia desejando. O que trabalha, vai-te vez, até nós, a rafa. O lijares, não te vejo. O que dizer, vou-te dar o peito. Não te posso dar mais nada. Obrigado, filha bendita. Grande alegria em mim cai. Foi este teu beijo, Rita, a lembrança mais bonita que podes. Tentar no teu pai, quase cego, já há pouco vejo. Sou tu. Sou tu és o meu pai. Pelo teu bom desejo, vou aplicar-me-te um beijo por alma de tua mão. Rita, hoje não tens a dia. Parece que estás por nada. Estou numa alegria, meu pai. Pai, já existia. Eu não posso dar nada. Mãe, rica-lhe de salto alto é, que está tão triste que a vida tinha de botar a gente, dinheiro, para o presente dos anos do pai da vida. Sita bondosa e bonita, as duas, dois dinheiro. E cumprir uma visita, para os anos do pai da vida, que o nosso já viveu. O amigo é nesta hora, que as alegria é muito tarde. Como já, sem ter demora, as duas compraram agora um presente para o teu pai. A graça de Deus acorda. Jesus disse, se fizeres mal ao pobre, foi a mim que a fizeste. A graça de Deus vai ser mal ao seu entanto. E a graça de Deus vai ser mal ao seu entanto. A humilha, a humilha, a humilha O coração divino Mas me cantando pra rir Pai, aqui estamos, gente Mais triste, tão junto de nós Primoz pelo contexto Aqui, segue este presente Em nome de nós, nos dois Já que me usamos Um raro que seja Eu acerto Meu Pai Deus, sempre contigo esteja Pela tua ação Seja em teu Pai E na tua mágoa Rita, seu Pai Trata-te das plantas Aqui, seu dia se lhes vai Tu, canção Sabe-te tantas Hoje, quando não cantas Uma canção ao teu Pai O Pai do meu coração E meus versos livianos Vou cantar esta canção E com a meia de teus anos Para ficar-te atento Vem tu Volta-te a te neste dia Porque os pobres têm direito Há momentos de alegria Meio jardim de mil e cores Meu bom pai Trabalhadores Andando na volta das flores Também parecem um bom flores Sou a fila que te beija Num momento necessário E ao cantar-te desejar Um feliz aniversário O Pai do meu coração 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 Que diabo, do meu ninho É que eu vejo aqui à frente O diabo faz seus olhos esta vida E eu vejo uma pequena condinha Para lhe dar-me um presente E dizes que eu sou ruim? Ha, 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 ha Gozo! Ai, custa-me Mas aquilo não fica assim Vou já acabar com a festa Escuta cá, camarada Escuta cá, cabaneiro Eu sei quem disse o que deu Foi comprado com o meu dinheiro Passam-o para cá, jardim Porque isso é o dinheiro meu Mateus Meio feio, parceiro Senhor Porquê enviou filha E creio de creio Aceitei para não alfinher O gesto da sua filha Ninguém deve Patrão amigo Ofender Uma criança Eu Sou pouco mais do que o inimigo Mas leve O presente contigo E guardo Como lembrança Tu és dos jovens de agora Depresta Para ser pares Sai Sai do que é meu Para fora Leva Tua filha Vá demora De aqui Não trabalhas mais Despedes do seu serviço O pobre Já tem nele E ainda lhe diras isso Até parece um feitiço Que tu tens pelo dinheiro Eu vou ver o que se deu Fez-te coer o meu coração Eu zelo Pelo que é meu E quem manda aqui sou eu Não demito Repreensão A festa Ela Ela Eu Contra A festa A festa Eu Deu A CIDADE NO BRASIL 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 Preciso dar-te uma fala. Rita vive na presa. Ninguém tem para o pará-la. Se tu quisesses criá-la, eu te ajudo com a despensa. Oh mãe, se és descarimoso verdadeiro. Que bela! Cuidarei eu. Vai para o outro, no outro problema. Não estou por aí a estar de dentro, como aquilo que não é meu. Só tens em teu pensamento a ser rico, meu irmão. Que pena seres avarento. Tu não tens de assumir da palavra compaixão. Tu não é compadecido, nem de avareça. O dinheiro já tem sido, causa de tanta tristeza. O rico de cada luta, não pratica a caridade. Viva, viva, vou ver tudo. Tiago, comigo vem para a minha instituição. Rita, eu vou levar-te também, para veres que o Aldeim te amará de coração. Agradeço os seus favores. Minhas vistas, vou perdê-las. Levar-lhes para onde forres, que eu já não vejo as lindas flores no brilho das estrelas. Pai e mãe, estou doente. Siga o peito do Aldeim. Tu tens a testa tão quente? Mulher, volte-se encantamente com nossa filha ao Aldeim. Dá licença, doutor, propósito. Faça-me o que eu quero entrar. Matilde, saúde não goza. E a doença perigosa, que ela não pode respirar. Eu já vou consultar, menina, para quem vai? Levanta os braços do mar e agora vai respirar com toda a força que tem. Tu, menina, está muito mal. Aqui nada posso fazer. Pode ser, doença terminal, que a leve ao hospital, que me vem pouco. Eu vou bater. O caso é urgente agora. E até tem muita imprudência. Ricardo, mas a tua subiora espera na sala de fora. Vou chamar uma ambulância. Correto, e tu me és. Sois casal da flor mais fina. Os peço. Por minha vez, eu pago para vocês criarem esta menina. Parece que é Deus que quer. O seu pedido anda brilha. Menina, fique com amor se quiser. Porque eu e minha mulher não temos filho, minha filha. Até me sinto pesada, que te coloque e queira. Não precisa pagar-nos nada. Porque ela será criada como nossa vida verdadeira. Que grata, graça, e o meu pai, com vocês, o meu carvão. Vosso bondado, meu pai, o tratarei como um pai, e sim, como uma mãe. O que é o seu pai, com vocês, o meu pai, com vocês, o meu pai, com vocês, o meu pai. O meu pai, com vocês, o meu pai, com vocês, o meu pai. Se o atuar, ou é porque ela está amada? Ela está em condições. Que curá-la é impossível? Tem um vírus nos pulmões. E várias provocações. Uma doença terrível. Eu quase perco o juízo. Até sinto uma tortura. De paz, não. Quase que friso. Doutor, eu gasto o forpecismo para me ouvir a te cura. Ouça, o caro senador recebeu em certa altura e o ponto, a mágica torte, deu o pulmão, fizer um transplante e o doente te cura. Doutor, que satisfação em mim, nesta hora mesmo, sem nenhuma hesitação. Eu dou, eu dou o pulmão, não transplante a minha filha. Não pode, ela é pequenina, seus órgãos são mais pequenos, o transplante só combina. Ser de menino ou menina é a mesma idade mais ou menos. Os dois, sua filha bela, comigo vai cober, mas tenham muita cautela. Doutor, por favor, falem com ela, o menos que possa ser. Ela é pequena e revelada também, quem faz bem. Filha, do que temos que? Como está sobre a medida? Meus pais, pais, eu sinto bem vindo. Às vezes, eu gostava de meções de amor. O desejo cumprido, minha filha, minha externa, descansa e fica comigo, que se a gente quiser vir, ainda hoje vamos ver o povo. O desejo cumprido, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. O desejo cumprido, minha filha, 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 minha filha É que acabo de saber O Adel Cadê o aflita Que gostava de me derrita Antes Antes de eu morrer Vão para casa descansar Sentem-me Cansar-se no top Vou já com Rita falar E me vou encargar E com ela ao hospital Vos digo, meu bom casal A razão desta visita Matilde, no hospital Está mesmo muito mal Diz que deseja ver Rita Que tem ela Liga a gente Que forte dono que isto fica Se este bom casal consente Vem comigo prontamente Visitar a tua amiga Senhor, leve de boa vontade A nossa menina consigo E doentes é caridade Vos agradeço na verdade Rita, dame a tua mão E vem comigo Senão Senão Eu quero Votê-la de ver A consciência nos pode dar Não sei O que lhe dizer Não é o que vai conhecer Ela Já nem pode falar Mas será que há uma esperança Que a sujinha vela só Compras todas a internança Com o pulmão de uma criança Mais ou menos da idade dela Eu sei a sensação A tu me vai escutar Com alma e coração Eu dou Eu dou pulmão Para a minha amiga salvar Matilde, sem o pulmão Dentro em pouco, Safina Eu faço a transplantação Mas quero autorização Dos pais desta menina São na humilde E o tempo O círculo da suporte Há um pouco A humanidade Que está Às portas A morte Boas amigas reais Na saúde E na doença Ó, sempre o amor é mais Carreira do que a gente pertença Pai, filho de comparsa Que é que se colar com Deus Com Deus E com sua graça Estou bem Neste asilo a mim Viado Matilde está com Deus Além-nos Não só podemos Tai Que o tránsito Lá de fazer E Rita Quer lhe dar o pulmão dos teus Rita Quer lhe dar o pulmão Decide pelo melhor E quer Tua autorização De vida ser menor Pai Dá-se-lhe a vida só Por alma De minha mãe Que o seu pai De certo nome Eu vou Louvo também A pedir Me vais dizer Por alma De tua mãe Filha Marciado de acontecer De certo É um novo também Pai Pai Fica em cima agora Rita Pensa No que fazer vais Vamos O hospital agora Mais novo É tarde demais E o pai O pai de Rita está presente Para dar a manifestação Senhor Não vai acontecer Em exato Pai Eu sei Que a decisão dura A que fazes no momento A que fazes no momento A tua signatura Aqui Neste documento Por Rita E por Jesus A cruz Bom Consentimento sim É que Marca A cruz E o senhor Claro Assina por mim Entendes? Uma filha rica Que o pulmão Dá-se a despeita Descansa Porque ela fica Que sou Perfeita Ritadeiro Que o pulmão Seu Não santo Espeito E contente Não vai ser Seus Diz Que o teu Seu Pouco Por toda Gente Perda Pouco Os Diz Veja Pai Ou Veja Pai Todos Com Vida Deus Não Vida Não Vida Vida Trago Notícia Importante Minha cunhada E meu irmão Em Matil Estão fazendo O trasplante E Rita Dê-lhe o pulmão Vai viver Nossa filha Bela Seja Pelo amor De Deus E foi Rita Que deu a ela Que é o pulmão Nos cheiros Meu Deus Quises ser O meus Mois Perdoar Minha alma rasa Fui eu Fui eu Que não quis Esse anjo É minha casa Meu irmão Tu és um santo Deus existe Diz Vai Eu quis Ser Tanto Tanto E afinal Não sou Não sou Tanto 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 Minha amiga querida, não te deixei de ver, então, por ti até cá, bebida. Quanto mais, dá-te um pulmão. Tiago, o meu ser pode ter o seu vida. Perdoa a minha malhemia. Permetiste, permitiste a tua filha salvar a vida da minha? Meu perdão, o Nório Negra, creio em Deus e tenho amor, porque eu, mesmo pobre e cego, fui mais feliz do que o Senhor. Meu Deus, perdi pelo desejo de ter fortuna abastada. Agora, agora que vejo que o dinheiro não vale nada. O Nório Negra 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 Abre o Nório Negra O Nório Negra Avizia O Nório Negra 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 Poeta shapesoris... Esta é a hora da recinta. O pai fica aqui. Desejo ver Rita e bater-lhe também. Que falem todos agora, mas por que dizer que não? Teu pai, que a minha teadora, filha do meu coração. Bom senhor, compartilho, não fico agradecida. Sem Rita, eu te ensino a morrer. Aos dois, agradeço a minha vida. Por ti, com mais benocente, o que eu fiz, não foi em ambos. Porque nunca me esqueci do presente que me destes pelos teus anos. Senhor, pelo seu pão da paz, eu muito obrigado ao bairro. O senhor tem sido antes, já guiado o meu pai. As meninas vieram ver se acaso se não for. E queremos, Rita, agradecer seu sacrifício de novo. Tu como estás, minha filha? Fico deste juízo. Já não me sinto tomador. Estou quase a saúde. Eu, te fico agradecida, Rita, tão boa e humilde, por teres salvado da vida a nossa filha, Matilde. E, minha amiga, e boa criança, és o menino verdadeiro. Aceita. Aceita esta morança que aqui te trago, Matilde. Não, não aceito sumir, que voar por inteiro, salvei sua vida por mundo, não foi pelos seus dinheiros. Meu Deus, vizéculas de menina, neste momento me deu, é tão pobre e pequenina, mas vale, mas vale, mais do que eu. Bom Jesus Cristo que encerra, graça suave e vinda, dai-lhe perdão a quem é, e fazei que os homens da terra sigam a vossa doutrina. Convertestes o meu irmão, que é vossa, santa luz vinda, agora volto à minha instituição, para dar pão a quem não tem pão. E é que sabe, é que tem que ver. Amém. 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 Amém.